e carinho, por tanta misericórdia e perdão, apesar das minhas maldades. Que bom senhor, mais um dia, uma nova oportunidade para crescer, um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. É a hora de sair das trevas, um tempo de conversão. O próximo programa já vai começar. O próximo programa, faz o próximo programa pra você. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e quarenta e sete minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você, por quem entende do assunto. Jornal da Manhã, a equipe da verdade, aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta terça-feira. Polo Industrial de Manaus faturou 22 bilhões nos primeiros quatro meses do ano. 15,26% menor que no mesmo período do ano passado em dólar. O decréscimo foi de 33,17%. O nível de empregos bem caiu. De essa ponta que não se é a décima terça-feira básica mais cara do país. Os atores da Zona Leste se retomam com a falta d'água. Severo diz palavrão durante a delação, bate na mesa e diz que Dilma saia de tudo sobre Pasegina e do esquema de propinas. Lula sinaliza que não vai disputar eleição em 2018. Eduardo Cunha pode ser absolvido no Conselho de Ética. A Curadoria Espanhola pede indiciamento de Neymar e seu pai por corrupção. Atentado contra a polícia no centro de Istambul deixa 11 mortos e dezenas de feridos. Sargento da Aeronáutica é executado com um tiro na nuca dentro de seu carro no centro da cidade. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas 48 minutos em Manaus. Previsão do tempo. O sistema de proteção da Amazônia diz que o tempo hoje fica parcialmente nublado ou nublado com chuva em áreas isoladas. O clima tempo fala que é de 60% a probabilidade de chover 18 milímetros. A temperatura aqui no momento é de 25 graus, está a máxima de 33 graus Celsius. A umidade no ar está em 85%. Os ventos estão com 4 km hora de velocidade. Terça-feira, 7 de junho de 2016. 7 de junho é o 158º dia do ano no calendário gregoriano. 159 em anos bissextos. Faltam 207 dias para acabar o ano. Dia de Santo Antônio Maria de Anelli. O negro parece ter diminuído seu ritmo de subida. E, Doutor Copa, na segunda-feira, a leitura no Porto de Manaus registrava só 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem 27 metros e 9 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pela água. Registros da história. O que aconteceu nessa data? Rui Barbosa pronuncia discurso abolicionista no Teatro Politeama, no Rio de Janeiro, em 1885. Era assinado em 1494 o Tratado de Todas as Ilhas por Espanha e Portugal, fixando uma nova linha divisória para os descobrimentos de novas serras. Morre em 1989 a cantora Nara Leão. Gabinete do Visconde de Ouro Preto, último da monarquia, toma posse em 1889. Em 1914 o Transatlântico Norte-Americano em Aliança, de 40 mil toneladas, inaugura o Canal do Panamá, fazendo o trajeto do Atlântico até o Pacífico. 5 horas e 50 minutos, sejam bem-vindos ao Jornal da União. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Manaus Ambiental informou ontem que adotou um plano emergencial para distribuição de água nos macros setores de Jorge Teixeira, Nova Floresta, Moutirão e Cidade de Deus, durante a manutenção de uma das bombas de captação de água bruta da estação de tratamento de água, ponta das lajes, região do Proama, na zona leste de Manaus. Ao todo, a manutenção comprometerá o abastecimento de água em pelo menos 26 locais de morão. Além das ações paliativas, a concessionária aumentou a capacidade de abastecimento da ponta do Ismael, localizada na compensa em 400 litros por segundo. Com o aumento da evasão de água, a concessionária informou que conseguirá atender os macros setores formados pelos bairros São José, Cidade de Deus e Núcleo 23 da Cidade Nova e Adjacência. Enquanto isso, moradores do bairro Nova Vitória, na zona leste, atearam fogo em pedaços de madeira e em pneus desde as 17 horas de ontem, em protesto pela falta de água no local. Eles fecharam a Avenida Magalhães Barata e estão impedindo os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Roca e os homens do Corpo de Bombeiros do Amazônia de se aproximar do local. Agora, 5 horas e 51 minutos em Manaus, vamos ao nosso primeiro contato com as ruas da cidade, onde está o repórter Beto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo. E nós acompanhamos toda essa situação de manifestações em relação à falta d'água, Paulo. Nós já noticiávamos aqui ontem essa questão do Nova Vitória e Grande Vitória, quando os moradores ameaçavam fazer a manifestação e assim o fizeram, Paulo. O caresto da ação ontem chegou junto da empresa e ainda liberou algumas pistas tanto para o bairro Grande Vitória quanto para o Nova Vitória, mas não foi o suficiente. A situação continua, Paulo Guerra, o problema existe, está sendo solucionado, mas a população está sem paciência, principalmente na zona leste. Beto Peregrini, se você quiser também, os nossos ouvintes podem acessar o Jornal da Manhã. Se você assistir aqui o Jornal da Manhã, na apresentação nos estúdios da Rádio Difusora FM, facebook.com.br difusora24h. Vou repetir, facebook.com.br difusora24h. Você assiste aqui o Jornal da Manhã e é vivo, os apresentadores, a nossa operação com o Itamar Jardina, os estúdios aqui da Rádio Difusora, você pode visualizar e acompanhar também o Jornal. Mas, Peregrini, ontem tivemos dois acidentes na Carlos Braga, que liga a IAM70 ao município de Iranduba. Motivo, muitos buracos, uma motocicleta envolvendo motocicletas, uma colidiu com um carro, deixando uma pessoa gravemente ferida. E logo depois, no mesmo local, outro motociclista sofreu um acidente. Detalhe, Peregrini, o hospital só dispõe de uma ambulância e só pode trazer para Manaus ou levar para Iranduba de uma e uma vítima, porque só existe uma ambulância no hospital que é bastante lamentável. Ah, Paulo, sem dúvida nenhuma. Iranduba, infelizmente, está hoje numa situação deprimente, Paulo Guerra. É nos buracos, é no hospital, a situação de Iranduba, infelizmente, o que fizeram com o nosso querido Iranduba. A verdade é essa, Paulo, hoje é uma cidade totalmente deteriorada, você passa no Cacau Pereira, as coisas são realmente muito difíceis. Na estrada também, sede do município também, as dificuldades são grandes e nas outras comunidades também, nem se fala, Paulo Guerra. A situação realmente é muito complicada no município de Iranduba. Peregrini, para finalizar, tivemos, lamentavelmente, mais um queime no centro da cidade, agora envolvendo um sargento da Aeronáutica, que pertencia à banda de música da Aeronáutica. Ele se dirigia para a faculdade e foi morto com um tiro na nuca por dois homens, um deles, inclusive, fardado também, com uma farda da Aeronáutica, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, assim afirmam as testemunhas que viram dois homens saírem do carro do sargento, que foi assassinado dentro do próprio veículo. O carro vinha em baixa velocidade ontem, por volta de 19 horas, na rua Ramos Ferreira, quando, de repente, parou e dois homens saíram do carro, que estavam com um som muito alto, o som no volume e nas alturas. Deixaram a porta aberta, de repente, quando o povo lá e chegaram perto do veículo, notaram que havia um homem com um tiro na cabeça, jogado dentro do carro. A polícia foi acionada, muitos curiosos no local, Paulo, os dois homens que estavam no carro, fugiram a pé. Daí, agora, o mistério, Paulo. Foi latrocínio? Foi uma discussão que exultou em mortos? Só as investigações irão dizer as verdadeiras causas desse assassinato. Peregrini, então, os dois homens vinham dentro do carro com ele, seria isso? Viam, vinham dentro do carro, Paulo. Ele dava carona, essas pessoas vinham no banco. Um no banco de trás, outro no banco da frente do veículo do sargento, que morreu. Um Honda Civic, modelo 2015, um carro novo, um carro bonito, Paulo, que também foi palco da morte do sargento. Daqui a pouco, vamos trazer mais detalhes aqui ao nosso anunciado policial. Bom trabalho para você, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai voltar assim com essas e outras informações. Vamos dizer também que uma manicure, Paulo Guerra, agenciava garotas de 14 e 16 anos lá no município de Coari. Ela alugava, agenciava as meninas em troca de favores sexuais a 300 e 100 reais. Falta saber agora quem era que usufruía desse crime, Paulo Guerra, quem era que ficava na companhia dessas araras. 300 reais eles pagavam para cometer os crimes e ficar na companhia das araras. Um deles ainda dizia, pi, 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 chamando as araras por 300 reais. Um crime deprimente. É contigo, Paulo Guerra. 5 horas e 56 minutos em Manaus, Bolsa Família convocam beneficiários para atualização cadastral em Manaus. Essa informação daqui a pouco com a Larissa Balheiro. E a Secretaria Municipal de Saúde está convocando os beneficiários do programa Bolsa Família para o acompanhamento obrigatório do primeiro semestre deste ano. Crianças de até 7 anos, gestantes e demais mulheres entre 14 e 44 anos inscritas no programa devem comparecer obrigatoriamente a uma unidade básica de saúde. O não comparecimento pode gerar o cancelamento do benefício. A coordenadora das ações de saúde nutricional da Secretaria, Tânia Batista, informou que em Manaus existem cerca de 120 mil famílias cadastradas. A meta é atender pelo menos 96 mil famílias até o fim do mês de junho. E isso corresponde a 80% do total. Até o momento, mais de 40 mil atendimentos já foram realizados. Dos públicos atendidos pelo programa, 62% de famílias indígenas e 71% de quilombolas já fizeram acompanhamento obrigatório, enquanto apenas 28% já cumpriram a etapa. No caso das gestantes, a coordenadora também reforça a importância do comparecimento para garantir o direito ao benefício variável gestante. Esse benefício é voltado para auxiliar a participação da grávida nas consultas de pré-natal. É pago em nove parcelas de R$ 32,00, o que corresponde ao período da gestação. Após o nascimento do bebê, a mãe passa a receber o benefício variável nutriz, o mesmo valor mais que agora durante seis meses. Tudo para garantir o aleitamento materno exclusivo. Para atendimento em uma das unidades básicas de saúde da Prefeitura de Manaus, é necessário levar o cartão do Bolsa Família, cadernetas de vacina da gestante, e se for o caso. No local também será monitorado o desenvolvimento da criança com a atualização das vacinas, se é necessário orientações sobre planejamento reprodutivo, e a inserção em programas de promoção à saúde. A coleta anual de dados é realizada desde 2006. Essas e outras informações você acompanha no portal Difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. Cinco horas e cinquenta e oito minutos em Manaus, temos informações com o repórter J. Rai. O velho prédio construído há mais de duas décadas para ser o posto da Secretaria de Fazenda do Estado, Cefais, hoje pertence à Prefeitura e é cedido para o Conselho Tutelar de Iranduba. Mas segundo o presidente do órgão, Conselheiro Joel Sena de Moraes, as condições do imóvel são insalubres e a luta pela reforma já é antiga. Desde o mandato passado, os conselheiros que estavam na época solicitaram uma reforma. Segundo a informação, foi feita uma reforma, mas não chegou a atingir aquilo que realmente é necessário para se fazer um bom trabalho. Já foi reivindicado isso, foi feito documento solicitando essa reforma e ampliação do prédio. Existem muitos, como foi falado na outra reportagem, morcegos lá, urina desses morcegos, fezes. Até chegamos a ficar doentes, né? Quando chove as goteiras, né? E até mesmo quando nós estamos trabalhando lá no prédio, caem fezes e tudo mais. Ficou muito ruim a questão do nosso trabalho mesmo, né? Tanto as conselheiras quanto os usuários, né? Das pessoas que vão no local para que a gente atenda. De acordo com Joel Senna, o presidente da Comissão Geral de Licitação do município, Paulo Onete Jr., garantiu a ele que até amanhã estará disponível um imóvel que será alugado pela Prefeitura para sediar o órgão. O endereço provisório do Conselho Tutelar será também na Avenida Amazonas, bairro Cidade Nova, próximo à entrada do Laranjal. O conselheiro Joel Senna também informou que em reunião com o secretário municipal de assistência social, Robson Ariel, o titular SEMS se comprometeu de disponibilizar um computador, impressoras e outros equipamentos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, que dispõem de quatro computadores, mas um deles está com defeito. Graças a Deus a administração está tomando essa providência para que a gente possa ter um local mais preparado até que realmente façam a reforma e ampliação que nós estamos requerendo. Em tempo. A juíza da segunda vara da comarca de Irantuba, Melissa Sanches Silva da Rosa, pede a quem souber do paradeiro da criança Ana Júlia Lobo e da mãe dela, Valdira Coelho Lobo, que comunique ao Conselho Tutelar do município pessoalmente ou pelo telefone. 9-911-6486. J.R.I. para o Jornal da Manhã. Agora seis horas, um minuto em Manaus, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Web Amazon Video.com. Rádio Alternativa de Alvarens. Rádio Altazes FM de Altazes. Rádio Boiona em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olímpia. Rádio do Rio Madeira, Humaitá. Rádio Madeira de Mana e Coreia. Rádio Palmeira FM em Mana Capuru. Nova Luz FM de Canutama. Anama FM em Anamã. Rádio Nova FM de Beruri. Urucará FM em Urucará. Rádio Açaí FM de Codajás. Rádio Independência de Maués. Estação Gospel Sete em Mana Capuru. Rádio Estupan FM, eu e você, amplitude modulada em Boca do Acre. Rádio Estucunaré e Anuri FM em Anuri. Rádio Iramba.net. Rádio Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Rádio Salvador na Estrada Balbina. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampanho em Altazes. Rádio Asperuri e Josipã em Beruri. Rádio Web Rádio de Maués. Rádio Asperança em Acarajatuba. Rádio Comunitária da Colônia Antônio Ales. Capocla Vila do Caviana. Sou dos Bairros em Altazes. Rádio Ortau em Amudá. Rádio. Rádio Amiga do Lago do Libão. Rádio Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Reconquista Bairro Novo Maracá Manacaburu. Beacultura no repartimento do Tuioep. Rádio Comunitária Anhanguera na Foz do Carumão, Distrito de Borla. Irmãos Big Bon em Ituba. O tempo é bom. Às vezes a temperatura é 26 graus. Saúde no ar 80%. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco voltamos com outras notícias. Rádio Savar Brothers. Eu tô na internet aí, ó Primeira transmissão do Jornal da Manhã Muito obrigado, gente, pela audiência Paulo Guerra, Eduardo Silva Aí, beleza, obrigado pela audiência, hein